E por vingabiloso aqui quem fala o Dengoso, o negócio é o seguinte galera, hoje nós estamos aqui com aquela série que vocês tanto gostam que é a série de jornada Dengoso Então, o que acontece? Da última vez a gente tava na Twilight né mano, e acabou que a gente derrotou a Naga cara Mas infelizmente eu coloquei tudo isso dentro dessa minha mochila que tá aqui nas minhas costas né cara, e eu infelizmente não sei tirar Mas o que vai acontecer? Hoje a gente vai tentar aprender como é que tira essas mochilas das minhas costas, e a gente também vai destruir o Minotauro mano Porque eu guardei o mapa lá dentro, eu refiz um outro mapa, só que tipo, eu descobri, eu abri meu mapa, dei uns passos, e eu vi que tem um Minotauro aqui perto E aí a gente vai derrotar o Minotauro hoje, entendeu? Então, bora lá! Então galera, voltando aqui, o que acontece? Como eu tinha visto no meu último mapa né mano, eu vi aqui no meu novo mapa né cara Que logo, eu sou esse ponto branco que tá ali na direita, mais ou menos perto de uma Naga Mas ali um pouco pra cima, você consegue ver uma espécie de Minotauro, é o símbolo do Minotauro aqui né cara E aí a gente vai na direção dele, que é mais ou menos essa daqui, e a gente vai derrotar ele, entendeu galera? Vai ser mais ou menos isso, pelo menos é isso que eu vou tentar fazer cara Mas eu não sei como é que faz pra encontrar o Minotauro, lembro que era um labirinto e tudo mais E... o que que é isso? Deu uma travada e eu caí pro chão, mas eu sou Superman mano, eu tenho que voar Mas tá galera, o episódio de hoje, ele infelizmente né cara, ele não vai ter o que vocês tanto gostam Que é mano, o cantinho dos inscritos, porque eu tô na Twilight de viagem, entendeu? É mais ou menos isso que acontece Eu quero só ver... o que que é aquilo ali? Calma aí Que isso? Meu Deus, que medo cara Eu acho que a gente vai ter que desbravar essa... 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 Meu Deus, tem um Ghastly ali também A gente vai ter que desbravar isso daqui E aí, mas primeiro a gente vai fazer o que? A gente vai derrotar esse Minotauro Eu tô usando meio que um cheat né cara, porque não pode fazer isso daqui Tipo, não tem como quebrar, eu acho, esse bloco Ainda mais não tem como quebrar porque eu tô sem a minha linda picareta né cara Ai ai Cara, eu vou falar pra vocês Isso daqui dá muito medo mano Ai cara, eu vou falar pra vocês que eu tô com muito medo mesmo Eu tô com muito medo Porque eu não sei como que chega Vamos... De acordo com o meu mapa, tá falando que é pra lá Deixa eu quebrar um buraco aqui Cara Pra cá Cara, como que eu vou encontrar esse Minotauro mano? Eu tenho muito medo, porque parece que vai vir um bicho e vai me matar cara Ai, que medo mano Tá De acordo com o mapa Tá falando que eu tô embaixo do... Em cima do Minotauro Vamos cavar pra baixo pra tentar ver se a gente encontra alguma coisa Que deve... Eu não sei como é que é cara Eu não sei como que funciona esse negócio do Minotauro Ah, aqui tem um cobre Eu teria que quebrar o cobre, mas eu não tenho... Ah mano, eu não tenho nada, entendeu? Pra poder quebrar esse cobre Mas vamos indo aqui pra baixo Com cuidado, né? Com cuidado que é o que a gente tem que tomar É cuidado Tem muito Minotauro aqui nessa... Nesse negócio, cara Eu vou falar pra vocês que eu tô um pouco apavorado Mas o Minotauro não é aqui embaixo? O Minotauro será que é em cima? Não Eu não consigo encontrar esse Minotauro Ah... Encontrei o Minotauro já Já encontrei esse Minotauro Meu Deus! Ah mano, mano Eu tenho pavor desse bicho Por favor Alguém me tira daqui, cara Alguém me tira daqui Eu tenho pavor de um bicho desse, mano Alguém... Por favor, mano Olha esse animal, mano Ele não recebe dano Eu vou falar pra vocês que eu tô nervoso Eu não sei por que esses bichos da Twilight Não tão recebendo dano, mano Não tão recebendo dano meu Mas ó Vamos tentar matar esses caras aqui Pelo menos com o poder do Superman, né mano? Que é o poder que a gente tem Que é o melhor poder que a gente pode ter também Ah... Vai, o Creeper vai explodir, vem Pode ir do meu lado É isso que eu quero Tá Vamos começar a acender um pouco aqui Com os negócios Com o meu super poder do Superman Mas eu não sei o que que tá acontecendo, mano Olha... Eu vou falar pra vocês Eu tô com medo Eu não sei vocês Eu tô com muito medo mesmo Porque eu não sei como funciona Esse negócio aqui Deixa eu explodir esse Creeper Não, o Creeper não explode Hum... Eu não sei como que funciona, mano O... O que que é isso? Mano, eu... Eu tô ficando com muito medo, cara Eu vou falar pra vocês que eu tô Cheio de medo Deixa eu acender esses lugares aqui, cara Porque, mano Eu não sei vocês Mas esses negócios pretos Fazendo essas ondinhas Dá um baita de um cagaço em mim, mano Vai, explode, Creeper Explode Ótimo Que é o melhor jeito de você conseguir É explodindo Você explodindo as coisas, Creeper Você vai conseguir me ajudar Porque eu não consigo dar dano nesses caras De jeito nenhum Eu não sei porquê também Hum... Não dá, mano Talvez seja... Hum... Talvez o problema do dano Seja por causa da... Do tipo... De um mod Do outro mod, né, cara Talvez seja isso mesmo Mas... Vamos tentar encontrar o minotauro, mano Eu não sei se o minotauro é aqui, cara Eu não sei se... Isso aqui é o minotauro? O que é isso aqui? Eu não consigo entender, mano Ai, cara... Ai, cara... Que negócio... Estranho Dá muito medo, mano Ai... Tentar fugir Tem esses bichos verdes que dá nervoso Ai, cara... Eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Deve ser... Aqui, ó... Eu acho que é quanto mais baixo Mais chance tem de chegar no minotauro Ou mais chance tem de achar o minotauro Deve ser alguma coisa desse tipo Deixa eu tentar, então, abaixar aqui, ó E pra baixo No chão, ó E o... E aqui já é bedrock Cadê esse minotauro, mano? Ó Ele estaria, mais ou menos Pra lá, né? Então tá Já que ele tá pra lá Vamos começar a cavar o nosso buraco pra lá Nessa direção, mais ou menos Que que é isso? Ah, mano Vou falar pra vocês que dá muito medo isso daqui Eu não sei se vocês estão com medo Mas eu tô com medo Porque isso daqui é escuro E quanto mais escuro, mano Mais medo eu tenho, cara Porque eu vou falar pra vocês que eu tenho medo de escuro E eu não consigo bater nesses bichos, mano Que raiva Mas, cara O problema também é que eu não sei como que eu faço Pra eu chegar nesse minotauro E tentar derrotar ele, galera Eu vou tentar saber o que faz Pra chegar no minotauro E derrotar ele E aí eu volto, beleza? Vai ser isso daí Já volto Então, galera Voltando aqui O que acontece? Eu fugi de lá Porque eu... Mano, eu não tava entendendo Eu não encontrava minotauro nenhum E aí eu tive uma ideia Eu sei que por aqui A gente vai encontrar aqueles... É Encontramos Nós encontramos o que eu queria encontrar Vamos jogar lá uma grappling hook Pra gente saber Ah, mano Eu não sei que negócio é esse Olha isso Eu só quero encontrar O que eu tenho que encontrar Que é o mob vilão, mano Que é aquele tal de Ghash, mano É o tal do Yur Ghash Eu não sei qual é o nome dele Seria aqui Eu teria que... Ah... Eu quero saber O que eu tenho que fazer Pra esse Ghash aparecer Meu Deus Como é que eu vou matar esse Ghash? Já sei como é que eu vou matar ele Ah, meu amigo Eu não sou o Superman à toa Eu não sou o Superman à toa, cara Eu não sou o Superman à toa Eu não sei como é que a gente vai fazer, mano Pra matar esse Ghash Tipo... Exemplo Olha só Aqui, mano Não dá pra bater nos caras Só que ali já vai dar pra bater no Ghash Deixa eu tentar bater nele Deixa eu tentar bater nele Não consigo bater nele Então vamos só no arco mesmo Vamos... No arco não, né? Vamos jogar o nosso poder de Superman E a gente vai tentar ganhar esse Ghash, cara E ele chora muito alto, cara Isso é um problema muito grande, cara Mas tá... Ai, esse barulho horrível dele Vamos tentar... Eu tive uma ideia Ah, se eu não tive uma ideia Vem comigo, Ghash Ah, vem comigo, né? Agora você tá longe do seu lugar, né, Ghash? Vem Cadê o Ghash? Cadê ele? É aquilo ali? É aquilo ali mesmo Tá achando... Ele ficou pequeno Derrotei ele O quê? Foi isso? Como assim? Deixa eu tentar encontrar Ó, esse daqui, ó Isso daqui é um Ghash normal, né, não? Exatamente É o que eu tô achando É um Ghash normal Eu tava tentando puxar aquele... Aquele Ghash lá, boss, mano Só que eu não encontrei ele, cara Eu não sei onde que tá o Ghash boss Consegui pelo menos agora Um capacete de viking Mas eu... Já achei um Ghash boss Ghash é o nome desse Ghash Vamos tentar bater nele E a gente vai tentar ganhar, cara A gente vai tentar ganhar Porque quem não sabe, mano A gente tá com o Superman O Superman, ele joga esses raios, mano E aí vai ser muito fácil Da gente ganhar desse Ghash, cara Eu tô muito feliz Que a gente vai conseguir ganhar desse bicho Porque ele é um bicho muito Mas muito ruim, mano Olha só A gente tá tentando ganhar Tamo, tamo indo Tá indo Ele tá chorando, cara Mas... Hum... Vai, falta pouco Ganhamos! Cadê? Agora a gente cai Cai, Superman Cadê, mano? Era pra... Era pra ter caído o drop Caiu algumas coisas aqui Uma lágrima O que que é isso? Gunpowder Beleza Mas o que eu quero mesmo É recompensa, mano Cadê a recompensa? Pelo que eu lembro Eu acho que a recompensa Fica num baú lá em cima Assim que você mata ele É um negócio assim do tipo Hum... Cara Aqui, ó Aqui tá o baú E a gente teria que abrir o baú Mas como é que vai abrir o baú? Sendo que a gente... Que bicho é esse, mano? A gente não consegue abrir esse baú, mano Cara Eu vou tentar resolver Que que negócio é esse, mano Que tá muito difícil E aí eu volto, cara Eu volto Então, galera Vou falar o que aconteceu Eu tava lá em cima Fiquei um tempo Tentando abrir aquele baú Tentando, tentando, tentando Até que uma hora Eu tentei quebrar Eu tentei fazer de tudo Só que aí funcionou, mano Não sei o que aconteceu Eu só sei que eu tava com O troféu do Ghast na mão Na hora E essas coisas aqui Que eu não faço a mínima ideia O que que é Que é Carmite Eu dei esse tal de Fury Tears Entendeu? Mas é mais ou menos isso, galera A gente conseguiu, então O Ghastly, mano A gente conseguiu O que o Ghastly Ai! Isso aqui é chuva ácida, galera A chuva ácida, cara Olha isso Tem um céu ali Deixa eu tentar Não, não tem como Passar essa chuva ácida Isso aqui será que é um mob? Mas tá, galera O que acontece A gente acabou de conseguir O que a gente precisava Que era o troféu Que é a cabeça Hã? O bicho tava voando Como assim, cara? A gente conseguiu O que a gente precisava Que era o troféu Que é a cabeça, mano A cabeça do Ghastly, mano Então é mais ou menos isso Bora finalizar o vídeo, cara Porque o vídeo vai terminando por aqui Deve ter ficado um pouco curto, mano Porque a gente derrotou Muito fácil esse Ghastly, mano Então é mais ou menos isso Mil desculpas Porque eu achava Que a gente ia derrotar O Minotauro E não deu muito certo, né, cara Mas então é isso Muito obrigado por ter assistido Valeu Falou E Tchau